Fala galera e aí como é que tá vocês tudo beleza tudo tranquilinho para você que não conhece seja bem-vindo esse é o canal de aquarismo que faz de tudo e mais um pouco e hoje chegou o grande dia para a gente arrumar aqui ó essa roda d'água né amor até que enfim né até que enfim em galera passou com os anos já uns dois anos essa roda d'água tá quebrada galera já faz uns dois anos e eu venho prometendo para vocês aí a gente vem prometendo eu e a dona saladinha vamos arrumar a roda d'água vamos arrumar hoje galera sobrou aquele tempinho é mas não é que a gente não é que toda vez que a gente ia mexer na roda d'água tava a casinha lá do bente vinho é teve outras vezes né exatamente aí a gente não quis mexer para não não atrapalhar a casinha dos dentes vinho lá é e ele tá ali no poste ele tá doido para construir a casinha dele aqui de novo e aí eu falei com a dona saladinha fala amor vamos lá arrumar aquela roda d'água antes que ele inventa de fazer mais um ninho lá aí depois vai enrolar mais a gente ainda e sobrou um tempinho hoje para a gente fazer isso então bora lá galera vou mostrar para vocês os materiais que a gente vai usar e a bomba também que a gente vai colocar aqui né amor que é uma bomba da oceantec aquela de 40 mil litros que vocês conhecem já já eu vou mostrar ela para vocês maiores detalhes ela vai tocar a roda d'água né amor e também a cascata então vai ser uma bomba só para tocar aí os dois equipamentos a roda d'água e a cascatinha vocês vão ver que vai ficar muito legal e é claro se você quiser copiar essa ideia não dá nada não dá nada não bora lá e antes da gente começar a mexer na roda d'água deixa eu apresentar para vocês aqui a bomba que a gente vai usar nesse sistema é uma bomba de 40 mil litros hora eu já apresentei para vocês essa bomba uma vez e eu gostaria de falar para vocês também galera sobre a assistência técnica da tropical import tá muito top para você que tá com problema de bomba aí problema no controlador ou na bomba galera eu vou deixar para vocês para ajudar vocês o contato lá da tropical import para você entrar em contato com eles lá para ver se dá jeito de arrumar sua bomba aí também eu tenho certeza galera a assistência técnica da tropical import é top zero os cara tem um serviço muito rápido é uma assistência muito rápida e resolve é 99 por cento dos problemas de bomba beleza galera então se os cara não resolver e tiver ainda na garantia a assistência deles também pode ser troca entendeu galera por exemplo essa bomba deu problema meu controlador ainda tá funcionando manda para lá que eles trocam a bomba para você se tiver na garantia ainda beleza galera então não esquente a cabeça não é uma das melhores bombas que eu conheço é as bombas da ocean tech lá da tropical import então tem assistência técnica assim da ocean tech aqui no brasil lá na tropical import telefone aqui na descrição como é uma roda muito pesada ela deve dar mais ou menos uns 100 kg para eu e a dona saladinha entrar ali dentro e erguer aquela roda e tirar aquele ferro e colocar outro vai dar um trabalho medonho aí o que que eu pensei eu pensei em colocar esse cavalete aqui lá dentro da água embaixo lá e eu vou colocar também esse macaco aqui ó e o que a gente vai fazer a gente vai macaquear a roda da água vai deixar ela no nível vai arrancar aquele ferro e vai colocar outro bom para quem já tá perguntando porque que o nosso lago tá bem baixo assim é porque não chove mais aqui galera já tem um tempão que não chove então tá também aí com previsão de chuva esse final de semana vamos ver vamos pedir para deus mandar chuva pedir para o são pedro o são pedro saladinha tá aqui não esquece do saladinha não sou pedro manda chuva para nós e aí galera quando vim a chuva eu vou postar para vocês aqui que a gente tá enchendo isso aqui com água de chuva beleza então tá jóia e o lago tá assim meio baixo porque vocês lembram no último vídeo que a gente jogou toda essa água aqui lá na piscina e aí voltou da piscina para cá como o lago é 150 mil litros e a nossa piscina lá é uma piscina de 100 mil é claro que ia faltar 50 aqui né aí o restante da água que tava aqui a gente descartou lá no pasto o pasto ali embaixo ficou verdinha grama lá as vaca tá agradecendo porque faz tempo que não chove né galera vai para vocês ver como é que tá aqui o chão ó tudo trincando galera olha aqui olha a grama morrendo ó por mais que a gente joga água que eu não sei o que acontece vai trincando tudo vai matando tudo olha a grama como tá seca galera se cair um palio de fósforo aqui queima tudo fica tudo preto é duro viu galera mas vamos lá os peixes tá tudo aí ó não não tem mortalidade de peixe oxigenação boa ali com a uma cascatinha ficou mais alta né então faz uma oxigenação melhor até é e é e cuidado não fica a muda muito em cima da roda e é e aí está forte irmão um açúcar marca tá mesmo Aí, ela tá erguendo E aí, Saladinho? Explica pro pessoal O que você tá fazendo aí? Mudando a estratégia Mudando a estratégia agora Tem um jeito que o macaco não deu certo, não Infeligoso, né? Infeligoso Se tivesse dois macacos, dava, porque daí você colocava um aqui e outro lá, ó É, e os dois juntos Tá bem longe isso Não vai quebrar, né? Por isso que eu acho que eu teria que colocar a escora aí Não quer colocar antes de fazer isso aí? Vou colocar ela dentro d'água Mas depois vai ficar pesado pra gente pôr aí Pôr ela pra matar Cuidado esse ferro aí Então, por isso que tem que ter um negócio aí, ó Já segurando ela É melhor colocar o calço dos dois lados Então Então Tchau, tchau 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 Hui 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 Há Hui O menino pode roubar essa parte. É, senão ela vai quebrar, né? Vai quebrar ali, ó. Nossa, pegou essa pedra. Agora eu vou sair lá e vou segurar. Isso. Ó, vou pegar um parafuso aqui. Aqui ali. Não, eu pensei deitar ela. Hã? Deitar ela, não dá pra você fazer? Arrumar? É. Então, joga ela pra nós. Ó. Não, não precisa deitar ela. Ele coloca no muro. Cuidado, hein? Olha. Que dó. Faladinha colocou o veio da madeira do igual. Coloquei duas, mas eu coloquei o veio da madeira do mesmo lado, ó. Eu devia ter colocado essa aqui e virado assim. Eu sou novo. Eu aprendo ainda, né, galera? Meu bicho. Vocês entenderam, não? Ó. Se tivesse colocado assim, ó. Aí não tinha como quebrar. Ou se quebrasse, pelo menos ia demorar mais. Tá bom. Bão demais, minha. Que peso, hein? Que peso, hein? Pesadinha, minha. Mas aí é pesado e molhada. É. Vou lá, galera. Vou fazer duas madeirinhas dessas aí, já que eu volto. Não vou colocar essa aqui, não. Não sei que vai dar problema. Olha aí, ó. Olha aí. Meu amigo. Olha ali né, moleque? É assim. Tá bonito. Tá bonito. Essa é como é ali. Danadinha Agora eu vou colocar uma assim e outra assim Entenderam, hein, galera? Porque depois fica fio aqui e fio aqui, né? Já vai ficar mais forte Olha lá, ó Ajudante aqui, ó Vai ajudar, gente Isso aqui pra ajudar Marinho, foqueiro, lá no portão E na vida dos outros Ficou menor um pouquinho, mas tá bom, galera A outra lá eu coloquei uma quadrada, né? E aí eu vou dar uma ajudazinha aqui com a furadeira Pra não rachar a madeira Ó, ó, piseira Tá bom, amor? Lá vai Com certeza, né, amor Outra aqui E manda o parafuso Agora que quero ver como que nós vamos colocar essa roda aí dentro Ó, eu acho que nós devíamos fazer assim, ó Encostar o cavalete aqui Rodar ela e apoiar ela no cavalete Aí depois a gente pega ela E desce ela na água Agora, vai lá, vai descer Você quer descer aqui? Bora Não, mas não vai Vai soltar Pronto Pronto Aô, birrela Não é um pouquinho Não é um pouquinho de corna, hein? Tira essa palma que vai atrapalhando aqui Agora dá pra fora E aí Fácil! Quase! Quase! Aí eu fico aqui, moroto Na rapatória você vai me dar aqui Olha aí, galera, o que a gente arrumou ali, ó O cavaleiro com o pedreiro Só mais por esse aqui pra mim Aí você coloca Um coelho aqui pra cá Pra mim, eu vou colocar dentro Pai aí também Viu? 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 Vai, vai, vai Desce, desce, desce Desce aí, desce Oh, oh Retalho já foi Ó, eu tô segura aqui Eu vou descer, segura pra mim Tá rodando, ó Ó, ó Isso, vai, segura aí o pau Desce 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 Asi Desce 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 Esque Aqui está o meu botão. Aqui está o meu botão. Só évoquei um pouquinho aqui para mim passar isso aqui para lá. Pode botar. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA